Quem Acreditou o amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais? Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder? E na solidão escolheu um caminho e seguiu Já descrente de um dia feliz Quem chorou, chorou E tanto que o seu pranto já secou Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor Revelou o caminho do amor e a tristeza acabou Quem chorou, chorou E tanto que o seu pranto já secou Quem depois voltou ao amor, ao sorriso e a flor Então tudo encontrou Pois a própria dor Revelou o caminho do amor e a tristeza acabou Ainda não, não. Ainda não, não. Não, não. Ainda não. Ainda não. Legenda Adriana Zanotto